Oi gente aí tudo bem tudo bem com vocês muitas pessoas me perguntaram o que que eu estava fazendo para ter um cabelo tão brilhoso já que aqui na Espanha a água acaba com o cabelo então o meu cabelo se vocês verem vou mostrar um vídeo eu acabei de lavar ele só lavo e seco não passei de chapinha nem nada é então é ele fica assim soltinho e se eu falar para vocês que eu passo condicionador eu não posso eu passo condicionador uma vez no mês quando eu lembro então assim primeiro vou falar o produto que eu comprei que eu paguei caríssimo e para mim não valeu de nada que foi esse aqui do boticário valeu 10 90 cada um e é ele é o de morango assim rubi morango e ele não meu cabelo ficou é uma nutrição profunda cabelo duas vezes menos fris meu cabelo ficou gracento 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 oleoso 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 é no dia que eu usei então é já não tô usando ele a Bia vai provar ele para ver se o cabelo dela fica bom mas para o meu ficou muito gracento que eu tive que chegar em casa lá vai de novo porque até gravar um vídeo meu cabelo tava gracento como se fazia dia que eu não tivesse lavado e eu tive que lavar o cabelo nesse dia duas vezes então esse aqui pelo menos para o meu cabelo é eu não recomendo do boticário eu estava usando essa linha que tá até é o escudo de força tá até é ainda eu tenho a máscara como a máscara eu uso uma vez no mês então assim eu tinha o condicionador o chão puxa um pouco acabou tem um pouquinho no condicionador ea máscara ainda a gente se botar o cheiro isso aqui olha aí a máscara tá cheinha ainda então esse aqui sim eu recomendo eu usei para o meu cabelo foi muito bom mas já o de morango não foi bom esse é eu recomendo e é o que eu uso mas faz uns dois meses que eu não tô usando esse daqui é eu lavei também uma vez e gostei ele é o nativas nativas é o rosé xampu vegano anti quebra porque o meu cabelo da bia quebra muito também foi no preço de 10 90 comprei na última viagem para Portugal é mas também uma vez no mês eu lavo meu cabelo com esse detox que ele é do mercadona é vale 2,95 e ele é para todo tipo de cabelo ele elimina as impurezas bia passa esse aqui também antes hoje quando você for lavar você lava com isso aqui termina isso aqui é então assim eu usei esse para lavar o cabelo então assim ele elimina toda aquela aqueles quando eu fui no brasil faz muito tempo fiz progressiva então começou a sair fazer aquelas caspinhas ainda progressiva então para mim isso foi muito bom que foi com que eu consegui eliminar todas aquelas caspinhas que sai vai saindo do cabelo da gente mas realmente o que eu uso aqui em casa todos os dias quando a gente lava o cabelo é esse daqui o eu serve esse aqui foi o que eu lavei meu cabelo hoje é você vê que eu não preciso nem passar a chapinha o cabelo tá liso soltinho ó e eu já tenho o cabelo liso mas com esse shampoo e eu só lavo o chão com shampoo eu lavei duas vezes com esse shampoo é então assim eu acho que ele fica bem solto não fica gracioso eu posso ficar uns três dias sem lavar o cabelo que ele não fica oleoso e eu paguei nesse daqui quanto pagamos mesmo é 3 e 30 3 e pouquinho eu comprei no carrefour ele é o tamanho grande grande não ele é o de 380 porque tem um parece que é menor e esse daqui foi 3 e saiu por 3 e pouquinho cada um é então assim às vezes eu uso esse ou esse mas eu esse é o do hidra e alurônico e esse é drenlong shampoo reconstrutor isso aqui é um reconstrutor e esse 72 horas tá vendo ó 72 horas hidratado é e eu que eu fico mais ou menos isso três dias sem lavar o cabelo e volta a lavar de novo é ele hidrata o cabelo é cabelo com vida hidratado e cabelo para cabelo desidratado para cabelo largos e danados então assim isso aqui é bom pra Bia que a Bia tem o cabelo muito largo e a Bia tem a ponta muito comprido e as ponta muito seca é mas isso aqui também eu recomendo esse aqui eu não uso por exemplo eu acho que eu devo usar isso aqui umas três vezes na na umas três vezes depois eu vou para esse então assim dura muito para mim shampoo como eu tenho esses esse aqui que eu amo e não voltei a comprar mas esse aqui eu vou comprar de novo mas só com esse meu cabelo fica muito bonito brilhoso e não preciso é nem passar hidratante nem máscara nada que só com isso aqui é meu cabelo já fica hidratado então a gente também tem o shampoo do mercadona eu Bia temos algum shampoo do mercadona sim temos um shampoo do mercadona que eu uso ele também é mas agora tô usando mais esse para meu cabelo não ficar gracendo ver se ela traz para mim o azul não o azul é esse o preço você lembra um eu e alguma coisa não dois dois e trinta acho que é um de noventa e cinco dois e trinta esse do mercadona também eu gosto ele é muito parecido com esse daqui é deixa o cabelo solto e hidração total cabelo normal é ele é de hidratos de flor de cactos é tratamento e atração completa eu gosto também desse daqui e do do da máscara desse daqui também ele é muito boa é a linha do mercadona também assim compensa é quase o mesmo preço do eu serve mas é compensa porque assim a diferença é pouca de 50 centavos alguma coisa é testar gente é testar outros produtos porque eu também demorei eu não sei que eu porque eu me divorciei parece que a minha pele até minha pele queimei ela do dia com a chapinha por isso que eu tô passando chapinha até minha pele fica mais bonita meu cabelo meu estômago que antes eu tinha eu tinha que tomar todo dia um ar max é porque eu tinha gastrite nervosa faz oito meses que eu não sei que até uma gastrite nervosa então assim é não sei se foi isso que veio bom para mim mas até o meu cabelo melhorou porque eu tava com o cabelo meu cabelo era muito muito oleoso aqui em cima e seco aqui embaixo e agora não agora eu vejo ele normal é quando eu passei isso aqui e sim isso aqui parecia que eu tinha uma vaca tinha lambido meu cabelo é porque tava muito gracento mas eu não sei porque foi é mas é eu não não usei de novo se alguém usa aí recomenda fala aí embaixo nos comentários mas ele é para ele é da atração profunda também então assim deve ter sido isso mas meu cabelo ficou muito gracento gente olha que eu tenho aqui atrás que delícia ó e isso aqui esquerda tão gostosinha que as costas falei ótimo lugar para mim gravar vídeo aparece lá o negócio da cada da água quente para quem não sabe que lá é aonde acumula água quente aqui da casa porque a gente mora numa casa a gente não mora em apartamento então por isso é e ali tá as lenhas a gente vai metendo na lareira então é isso eu recomendo de verdade esse shampoo porque pra mim ele é é o melhor um beijo e fiquem com deus